Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo o que você quiser Acredite na sua fé Faz saúde, vigor Sucesso, alegria, esperança Amor, aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Dessa felicidade Quando não souber o que não há Dão em sua metade E depois vai sentir a energia E satisfação de ver nascer um novo dia Oh 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 Do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não soubera o que pedir Dessa felicidade Quando não soubera o que doar Doe sua metade E depois vai sentir a energia Satisfação de ver nascer um novo dia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dessa felicidade Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh